Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É lá. E sempre, se você tem um panfleto que está sendo distribuído aí pelo pessoal e pela redondesa, você tem 10% de desconto. Então, vai lá, vale a pena. Olha, a carne de primeira tem uma costela lá, hum, delícia, delícia. Tem que experimentar. Pois é, sacanagem falar isso na hora do almoço, né? Pois é, mas você que está em casa e quer almoçar fora e... Onde é que eu vou almoçar hoje? Pronto, vai lá no Manda Brasa. Marque esse nome, Manda Brasa, né? Uma concepção nova aí, você tem que conhecer. Fica no antigo, antiga churrascaria do Gordo ali, na mesma localização, no mesmo endereço ali, Procópio, Pai Nassu Gomes. Experimenta, vai lá, faça a sua experiência, vai lá na churrascaria. E vamos lembrar também, viu, Letícia? Que, ó, amanhã, olha só, amanhã, no Papo de Arquimancada, eu ia fazer hoje, mas vou dar mais um prazo para o pessoal participar, que a gente vai ligando aí e tal. E vai ligar no 3451, 3451, 9400, e vai participar de um sorteio para amanhã, amanhã no Papo de Arquimancada, né? Olha, são dois ingressos, ingressos não, na verdade, vai ser dois convites para você e alguém que comer lá no Manda Brasa, na churrascaria. Então, amanhã, meio-dia, eu vou sofrer para duas pessoas, né? E você ia com quatro convites, né? Uma pessoa vai ganhar dois, você vai com a companhia, vai com a namorada, com a esposa, com a amiga, enfim. Então, amanhã, no Papo de Arquimancada, você vai participar, né? E esse sorteio, quem sabe você vai ser felizado e vai conhecer a campanha Manda Brasa, né? É isso aí, Manda Brasa. Bom demais! É, eu estou aqui, gente, ó, sentindo vontade de ir lá no Manda Brasa agora. Não posso, porque eu tenho que ficar aqui no Melhor da Tarde. Mas, olha, hoje no nosso programa vai ter uma dica muito legal. Para você que está em casa, está preparando sua festa Julina, né? Já que junho passou a Julina, então estamos aí no Julina. E aí tem uma dica muito bacana para decoração. Às vezes, você tem objetos em casa e você pode estar reutilizando para a sua festa ficar aí mais linda, mais decorada. Aí a gente pensou também, é claro, se eu tenho uma decoração de festa Julina, é claro que eu preciso de uma receita. Aquele famoso pé de moleque, sabe? É esse mesmo. A gente ensina hoje aqui no nosso Melhor da Tarde. Tem um artesanato muito especial com a Silvana Coppola, lá da Pincel com Arte, nossa parceira do Melhor da Tarde. E sempre traz dicas bacanas para você, que você pode ganhar um dinheirinho em casa, viu? A crise chegou? O negócio apertou? Tem problema não? Não se preocupe. A partir da uma e meia, a gente ensina em uma técnica linda demais, super fácil, que você vai amar. A gente também tem música ao vivo no programa de hoje, porque hoje é sexta-feira, né? E um bate-papo com a nossa querida professora Leire, lá da JCI, falando de uma festa junina que acontece amanhã aqui em Joinville. Tudo isso e muito mais, viu? No nosso Melhor da Tarde, a partir das 13h30. Daqui a pouquinho. Até já. Beijo, Belinha. Beijo, Belinha. Olha, a gente está falando aí de churrasco, da senhora Amanda Brasa, agora pega o moleque. Meu Deus do céu. É muita sacanagem, né? Júlio é o mês de engorda. É, o mês de engorda, não consigo emagrecer. Gente, o nosso tempo acabou, mas amanhã nós voltamos com o papo daqui bancado. É sábado, papo daqui bancado. Uma ótima tarde, Luiz. Uma ótima tarde, Luiz. para os meus tios, para os meus pais, para os meus sogros, para todo mundo que está aí assistindo, e para o meu bem também. Um beijão para vocês e até lá. Tchau. Tchau.